Oi, olá, olá, vestidos lindos aqui na RP Plus Vestidos para o final de ano nessa loja incrível Plus Size A moda das patroas Valtier Premium, segundo andar Loja 2.121 O Instagram vai estar na descrição do vídeo O link do WhatsApp na descrição do vídeo Endereço E vamos começar pela novidade, que é esse vestido lindo Todo verão, que a Bianca vai me ajudar Né, Bianca? Vai ali, Bianca, para me mostrar você Para você dar um oi, tudo bem? E esse vestido, ele está vestido até qual tamanho? Ele é até o 54 Até o 54, olha, super romântico Com fio prateado e dourado Três Marias, a seda indiana, deliciosa Sim, ele tem outras estampas 110 no atacado E tem outras cores Embora essa cor está linda, né? Rosa com azul Agora vamos falar deste Esse aqui já é um viscolinho, né? É o mesmo que esse É o mesmo modelinho, mas o tecido acho que é diferente Esse aqui é uma seda indiana E esse é tipo um viscolinho Isso E esse está quanto? 110 E veste? Até o 54 Até o 54 Com as sexas na cintura, igualzinho esse Bem verão Bem verão Falamos juntas Sintonia aqui na RP Plus Eu e as meninas Agora esse maravilhoso Com rosa, com pink Estampa cachimira Esse veste até? Os 50 50 Preço no atacado? 120 120 Para comprar no atacado são quantas peças? 4 peças variadas 4 peças Para envios? 6 Envio 6 peças Atacado na loja 4 peças E varejo está vendendo também aos fins de semana? Está vendendo Tá Varejo pode vir em fim de semana Então fala que viu no meu canal Olha como ele brilha Que lindo Chegou mais uma aqui Chegou a Kelly As duas aqui Procura só a Kelly Procura a Bianca e a Kelly Lindíssimo Até? Até o 54 54 O preço? A gente já falou não, né? 120 120 Esse tem mangas Esse de todos os da loja Esse é o que eu mais amo Que você mais ama Não sei o que chama a atenção Ele brilha, né? É o brilho Agora esse próximo também está muito lindo Eu chamo ele de acanda Do quê? Acanda A cliente falou que parecia de tampa africana Ah, tá E parece mesmo Parece Lembra um pouco Sim E a manguinha dele é igual a essa? É Olha, manga Esse quanto? Esse é 120 120 no atacado E ele veste? Até o 54 54 Agora esse com detalhe amarelo Olha a manga que lindo Esse quanto no atacado? Esse está 110 Veste Até o 52 Está tendo outras cores? Tem ele no azul agora Com essa parte, veja, amarelo, azul, né? É, branco e azul Branco e azul Olha esse que maravilhoso também Babado embaixo A estampa dele, gente Olha, é dourada O fio Tem esse detalhe Esse quanto no atacado? 110 110 Veste? Até o 52 Até o 52 Agora a lese Com manguinha Com detalhe em renda Olha que lindo Esse quanto? 110 também Vestindo? 52 Esses são todos nessa cor mesmo Ou tem variação de cor? Esses daqui são só essas cores mesmo Só essas cores Tá Esse eu sei porque você falou lá Lá dentro da loja Não, eu sei que só tem nessa cor Isso Agora o preço Agora o preço eu não lembro Ele é 100 Veste até o 50 100 Veste até o 50 É a forma Porque tinha uma moça lá que perguntou Só tem nessa cor? Esse só tem Ele é o forrinho Ele é na cor nude Esse também em lese Transpassado Com rendas Veste até? O 50 Preço? 110 110 Não, eu tenho um azul, amarelo, coral, vermelho, ferrugem Esse verde que eu amo E veste até? 52 Esse daí Preço? 110 110 Esse aqui Agora você fica aqui do ladinho Que eu vou mostrar você Olha ela Está com esse vestido É Só que ela está na versão curta do vestido E esse é o longo E esse curto está quanto? Esse que você está? 50 50 E veste até o 48, né? Isso vai chamar mais Porque ele ajusta Ah, o longo e o curto 50 49,99 Promoção Vestido incrível Lindo, maravilhoso Baratésimo Gente, dá tempo ainda de Fazer suas compras de Natal Olha que presente lindo Vem aqui Compre para toda a família Nesse verão É, fresquinho Muito fresquinho Para você Você compra um daquele lá De 100 e tanto E para dar de presente As blusinhas Lindas Com bojo Essas blusinhas Estão 18 reais Tem que comprar no mínimo 4 peças Mas tem várias cores Elas vestem até 48 E são incríveis Com rendinha Com bojo Alcinha regulável Recomendo Amo Dispensa sutiã Para ficar em casa Ai, tem que ter Essas blusinhas Do verão Do verão Ela é incrível Agora vamos para a Sarara Esse vestido lindo Que tem o ano todo Na RP Plus Porque ele é sucesso De venda Simplesmente um sucesso Esse quanto? Esse está 90 90 Ele é uma seda Deliciosa Bem fresquinho Fresquinho Ele está vestindo até 52 Mais vestidos E vamos começar com este Que ele tem um brilhinho Muito delicado Nem parece que tem brilho Para quem quer assim Mais simples Com manga Decote V Esse quanto? Esse está 110 E veste Tem outras cores dele também Tem mais cores Esse verde Não é vinil Branco, azul E esse tom Agora esse vermelho Com dourado Cheio de azelhas E botõezinhos Aberto na frente Esse quanto? Esse está 110 110 Olha o detalhe dele Na saia Olha o detalhe 110 Tem mais cores? Tem, tem azul Tem o verde Tem o cinza E tem uma cor Rosé Rosé E veste? Até os 50 110 Agora babadinho Muito fofo Esse quanto? Esse está 110 E veste? Até os 50 Até os 50 Agora esse do lado Leze Algodão Esse quanto? 110 110 Vestindo? 50 Agora alcinha Tem gente que só usa alcinha Por causa do calor, né? Esse quanto? 110 também E veste? 50 Mais alcinha Olha, todos esses daqui São de alcinha Então tem opção Muita opção de alcinha E esse quanto? 110 110 Olha que rosé linda Tem outras cores? Tem, tem azul Tem cinza Tem verde lima E esse salmão Olha, verde lima também Vestindo? Até os 50 50 Mais um de alcinha E esse tem mais cores? Tem, tem o rosa Que no vídeo fala que é vermelho Mas não é Tem no rosa Esse verde E o azul E azul Quanto? 110 também Vestindo? 50 50 Agora esse bordadinho Muito fofo Delicado Quanto? 110 110 Vestindo? Até os 50 Até os 50 Agora esses maravilhosos Olha só Como ele é lindo Como ele é maravilhoso Em seda Esses dois Estão 90 No atacado Pega a saia dele De novo lá Vamos ver Essa saia É incrível Olha só, gente Que saia Maravilhosa Pega a do outro também Esse aqui Tá muito bonito Olha só Que lindo Qual dos dois Que tem um babado atrás? O buffet É esse Vamos ver O babado Esse bracinho Dessa boneca Que não quer ficar Olha só Que lindo Que ele é Atrás 90 reais No atacado Vestindo até 48 48 Agora esse azul Com detalhes dourados 110 No atacado Vestindo até Tamanho 48 Aí esse eu tenho cores também Tenho ele no marrom Tenho no azul E no rosinha Tem cores Ele tem um babado Sobreposição, né? Porque os outros É babado grudado, né? E esse aqui O babado é sobreposição Olha Essa é a diferença dele Mais vestidos Esse de lésio primeiro Aqui tá quanto? Esse? Esse tá 110 Vestindo? 48 Agora esse outro Que é aberto Mostra lá Que ele é aberto Olha Esse quanto? 120 E veste? Até os 50 Até os 50 Agora os curtinhos Olha que gracinha os curtinhos Muito fofo Esse quanto? 80 Vestindo? Até um 46 46 Próximo Rosê? 13 Quanto? 90 Vestindo? 45 Agora as modinhas Os tops Estão quanto? Estão 5 por 100 5 por 100 As pantalonas É todas o mesmo preço, né? É, 60 60 Tem várias Olha, várias Estampada Com fenda Sem fenda Com cós Sem cós Todas com bolso, né? Isso Você falou que é quanto mesmo o top? 5 por 100 5 por 100 Muito barato E esse daqui 3 por 100, né? Isso Só que corra que tá acabando, né? Isso Isso O corpo tá acabando Tá acabando E fica lindo no corpo Vou deixar uma foto minha do lado Que eu tô usando Você tá usando o nome? Aham Eu fiz look de um desses Corram Porque tá acabando Esse é 3 por 100 Isso As pantalonas maravilhosas A blusinha que eu mostrei lá na frente Body morcego Tá quanto? 3 por 100 3 por 100 Conjunto Com calça vazada na cintura Quanto? Tá 90 Todas vestem até os 50, né? Isso E as pantalonas até 52? Isso Até os 52 as pantalonas Agora o conjuntinho short saia Quanto tá? Ele tá 70 70 Tem mais cores, né? Vestindo até os 50 Acho que até os 52 vai, né? É, acho que é os 52 Porque ele estica, né? Na rua Olha o vestido amarelo lindo que chegou 50 reais E ele veste até 52 Tem cores dele também Tem fúcsia, nude, branco, amarelo Muito lindo O pink E o bustier Eu vi uma mulher comprando aqui no atacado Ela falou que tá vendendo super bem Né? Esse... Quanto tá? O amarelo tá 50 50 O outro E o preto 40 40 Esse que a mulher tava comprando Conjunto em duna, tá quanto? Ele tá 65 65 Vestidinho, fúcsia E o conjunto... O vestido dele tá 75 75 Conjuntinho 70 Aí vem os bodys Quanto bodys? 3 por 100 3 por 100 E os tops? 4 por 100 4 por 100 Olha, top modinha para plus size Só que na RP Plus você encontra Olha esse vestido que lindo Esse quanto? Esse tá 100 E ele vai ser até bem grande, né? É, gente 54 É, 56 100 reais E esse verde? Esse tá 100 E ele veste até? Vou ter agora ele só no G1 G1 E ele tá vestindo 50 50 Esse aqui também veste um número grande, né? Sim Que é um chemise muito legal Quanto? Ele tá 100 Tem outras cores? Tem azul, azul, vermelho, amarelo, pink e branco E ele veste até 54 Agora deixa eu mostrar essa definição aí, ó Pra você Ai, maravilhoso Eu amo As chemises de praia que eu amo Chegou a chemise, olha que linda Olha essa azul com coqueiros Eu tenho uma parecida com essa Já leva outro sangue Ah, eu tenho uma coleção Eu tenho uma coleção Eu já tenho uma coleção Tão linda Essa é quanto? Tá 60 E veste até tamanho grande, né? Tá 60 Então 50 Mais alguma coisa aí nessa arara? Não, acho que agora só Ah, tem um macaquinho Macaquinho Vamos ver o macaquinho Eu coloquei ele assim Como que ele é? Abre um aí pra gente ver Ai, que diferente Olha, gente Olha, gente Que diferente Olha como que ele é Atrás Ele tem lastex E elástico Quanto? 65 65 E tá vestindo até o que? Isso Um duna Vestindo até 52 Mocê o shortinho dele, hein? Aqui é uma sainha, né? E aí por baixo tem o shortinho Peraí Tem gente que acha que é vestido É, parece um vestidinho Mas tem o shortinho Agora esses conjuntinhos Esse daqui tá 65 E esses estão 55 Olha, acho que vai ser Agora uma promoção Que tem o ano todo Aqui na RP Plus Que são as blusas 3 por 100 Olha que lindas Olha que linda, gente A botuadinha 3 por 100 Tem vários modelos Nessa arada O ano todo Regata Blusas Vários tipos de tecido E elas vestem até 50, 52 Né? E com essa hora aqui Eu vou me despedir de vocês Vocês vão ficar agora Com o percurso Bianca Até a semana que vem Até, gente Beijos Até o próximo Estou na escada rolante Desci da escada rolante Aqui no segundo andar Aí tem esse pilar grande aqui E a gente vira Atrás do pilar À esquerda É a última loja à direita Segundo andar Do Valtier Premium Loja 2.121 É 2.120 e 2.121 E chegamos, ó Deixa eu mostrar o número, ó 2.120 Como é uma loja grande São duas lojas, né? Juntas De 2.121 Então Percurso Feito Beijos Tchau Tchau